O choro a seguir é livre para todos os públicos. Templo Shaolin vs Kitanas Dojo Versão brasileira Cotal tem razão, devemos terminar Mas nós só estamos no começo, Kitana Os exoterranos nunca nos aceitarão O choro é livre Mano, só passei aqui pra falar que eu vou matar todo mundo Juninho tá fudido, hein? Juninho Paca Fala do Juninho porque é o melhor Os outros não são multiparametro, é nóis O cara me vem aqui No nosso grupo, no templo do Shaolin Tem que querer macular Nosso templo, querido Deve estar usando droga, certeza Olha a risadinha desse cabrinho Oxi É mesmo isso aqui, velho Segurei isso aqui Segurei isso aqui, velho Olha aí do moleque, mano O guri não tá matando a barata que aparece no quarto dele, velho Vai matar Shaolin, velho Pelo amor de Deus O jogador de Kitana é tudo dino incubado É lag, back, dash Vai tá ligado, né, filho Se não é a 7 frame, vai tomar o Perry Olha só, aqui é o Woody E eu vou mandar um recado pro grupo das Kitandas É Kitanda, né? Cigana Como é que é o nome mesmo? Que não faz diferença nenhuma pra gente Porque a gente vai amassar Primeiro Quem foi Kitana Ófã, coitada De paz Quem é a mãe de Kitana Sindel, boca de veludo O padrasto Shao Kahn que fica pendurado no machado o dia todo Nunca teve um amigo Só ficava pendurado no pau da jada o dia todo Então só vou dar um recado Eu quero só mandar um recado pro tal de Maia Que entrou no nosso grupo de Liu Kang aí Falando besteira Eu já vi de tudo nessa vida, cara Sinceramente Já vi Guile Sem Sonic Já vi Ryu sem magia Mas eu nunca vi Kitana sem leque igual a sua, mano Então Baixa a sua bola Que o pé de fogo vai cantar na tua cara E aí, Kitana Quero só ver, hein? Bom Teremos desafio Os Liu estão todos loucos Pra dar uma espancada aí nas meninas Nas Kitana Quero só ver, hein? É Quero ver se vocês estão sharingando nós, os Liu Que já aprenderam a punir Eu vi que compartilharam um videozinho aí De como punir os gaps do Liu Vocês estão espertos, né? Mas não tem Não tem Vamos só ver isso aí, hein? Os Liu vão ganhar Eu também tenho certeza Porque meu time de Liu Tá assim, ó Top Só tem fera, bicho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto